O Jaja, me leve Obrigado aí O Jaja, me leve Obrigado aí Pegue a vida Com amor Pegue a vida Com amor Não sei se será Navio ou trem Mas é certo que virá resgatar homens de bem Seja como for Será Jaja, seu exército Armados com a cura e o amor O Jaja, me leve Obrigado aí O Jaja, me leve Obrigado aí Pegue a vida Pegue a vida com amor Pegue a vida com amor Seja como for Seja como for Será Jaja e seu exército Armados com a cura e o amor No seu instante Todas as vidas e dimensões Pegue a vida com a cura e o amor E anda a ponte Pegue a vida com amor Pegue a vida com o amor Pegue a vida com amor Pegue a vida com o amor Música Música Eu falo, 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 falo Música Tentando te explicar tudo o que sinto quando ouço um reggae raiz Eu falo, falo, reggae dizer Tentando te explicar tudo o que sinto quando ouço um reggae raiz Então, pare pra pensar, atenção O reggae não pode acabar, o reggae raiz Reggae raiz Veio pra libertar E as suas mensagens Estão lançadas no ar O reggae raiz Reggae raiz Veio pra libertar E as suas raízes Não, 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 não Positividade É Avore do reggae Reggae raiz Combatendo de frente o sistema Avore do reggae raiz Avore do reggae raiz Combatendo de frente o reggae raiz Avore 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 Ei, ei Ei, ei Ei Ai, a, caiô Ai, a, caiê Ai, a, ô Ia, ô Ia, ô Ai, a, ô Ai, a, ô A, ô A, ô Ei, ba, i, ô Ei, ba, i, ô Raízes de uma árvore Seus frutos é o reggae É o reggae Raiz é o reggae Rasta fari Eita Eu aceitei o convite Eu e eu aceitei o convite Pra morar Com já Em Cielão Pra morar Com já Em Cielão Mas tenho de vencer as provações Tenho de vencer as provações Tenho de vencer as provações Tem de vencer as provas Eu aceitei o convite Eu e eu aceitei o convite Eu e eu aceitei o convite Eu e eu aceitei o convite Pra morar Com já pra morar Onde há vencerão Mas tenho de vencer as provações 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Na infância você chora Te colocam em frente da TV Trocando suas raízes por um modo artificial de se viver Ninguém questiona mais nada Os homens do poder agora contam só piada Onde só eles acham graça Abandonando o povo na desgraça Vidrados na TV Perdendo tempo em vão Em vão Em vão Em vão Em vão Ditadura da televisão Ditadura da televisão Ditando as regras contaminando a nação Ditadura da televisão Ditando as regras contaminando a nação E aí E aí E aí E aí E aí O interesse dos grandes é imposto de forma sutil, sutil Fazendo o pensamento do povo Fazendo o pensamento do povo E aí E aí E aí E aí E aí Ditadura da televisão Ditadura da televisão Ditando as regras contaminando a nação Ditadura da televisão Ditando as regras contaminando a nação E aí Como amanhã de sol Ao ver a luz Você percebe que o seu papel é resistir, não é? Mas o sistema é quem constrói as arapucas E você está prestes a cair Oiê Da infância Velhice E aí Modo artificial De se viver Alienação Ainda vivemos aquela Velha escravidão Aquela Velha escravidão Aquela Velha Escravidão 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 Ditadura da televisão Ditando as regras contaminando a nação Sagrada Escravidão Fantasma o Fragura Aras Diz Uma Diz 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Já arrasta, fará, fará por nós Já arrasta, fará, fará por nós Eu sei, eu sei Já arrasta, fará Fará por nós Já arrasta, fará, fará, fará por eles Oh, já, já O que já, já faz Já, já faz Faz por nós Uou, uou, uou 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 Do forte dos palmares Sá, 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 sá Verde do Verde que foi derrubado Amarelo do Ouro que nos foi roubado Vermelho do Sangue que foi derramado Verde do Verde que foi derrubado Amarelo do Ouro que nos foi roubado Vermelho do Sangue que foi derramado Vermelho do Sangue que foi derramado Vermelho do Sangue Amarelo do Sangue que foi derramado Amarelo do Sangue que foi derramado Verdadeira história Amarelo do Sangue que foi derramado 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 Busque no interior o abrigo Oi, oi De que valem os dreads? De que valem Se as palavras são em vão O que lhe faz um rastra? Filho de tchau É ao meu coração De que valem os dreads? De que valem Se as palavras são em vão O que lhe faz um rastra? Filho de tchau É ao meu coração Oi, oi Eu e eu Buscando o ponto de equilíbrio Entre nós e o eu dos irmãos Que andam no mesmo caminho Eu e eu Buscando o ponto de equilíbrio Entre nós e o eu dos irmãos Que dão no mesmo caminho Dão no mesmo caminho Dão no mesmo caminho Ama todos os seus irmãos É como o sol A nos iluminar A nos iluminar Sem nada Pedir em troca Nem ao menos um olhar Uma árvore sem raiz Não fica de pé Raiz, raiz O que adianta saber sua história? Se não busca essa fé Põe uma árvore sem raiz Não fica de pé Raiz, raiz O que adianta saber sua história? Se não busca essa fé Eu e eu Buscando o ponto de equilíbrio Entre nós e o eu dos irmãos Que andam no mesmo caminho Eu e eu Buscando o ponto de equilíbrio Entre nós e o eu dos irmãos Que andam no mesmo caminho Que andam no mesmo Sinta a música Entre dentro dela Veja o que a música Vem ali mostrar Sinta a música Entre dentro dela Veja o que a música Vem ali mostrar Sinta a música Entre dentro dela Veja o que a música Vem ali mostrar Sinta a música Sinta a música Vem ali mostrar Sinta a música Vem ali mostrar Sinta a música Sinta a música, entre dentro dela Sinta a música, entre dentro dela Quando eu sinto a música, entre dentro dela Eu vejo o dia a dia Eu vejo o 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 dia Quando o sol nascer Os olhos irão ver Quando o profeta chama O profeta tem um grande canhão Inacabável é sua munição De amor, de amor, de amor, de amor O profeta é sua munição Quando o profeta tem um grande canhão, de amor, de amor O profeta tem um grande canhão, de amor, de amor De amor, de amor, de amor De amor, de amor, de amor De amor, de amor, de amor Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Logo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto